Rádio Espírito Santo. Há mais de oitenta anos a sua companheira de todas as horas. Começa agora na Espírito Santo FM esporte em primeiro plano. O seu time do coração em destaque. O que você precisa saber pra ficar bem informado? Agora no esporte em primeiro plano. Vitor Martiruto. O esporte em primeiro plano desta terça-feira dia vinte e seis está no ar. Agora seis horas e três minutos. Boa noite amigo torcedor. Boa noite amiga torcedora e sem mais delongas acompanhe agora os destaques do dia. Deu ruim. Rio Branco. Neguete é punido com seis jogos. Decisão cabe recurso. No Rio Branco de Venda Nova, presidente Breno Calimã fala de planos após o estadual. Porto Vitória, Laílson comenta adaptação ao futebol capixaba e ainda o brasileirão Série D, o Serra, um dos nossos representantes. O diretor Gilmar destaca os preparativos da equipe tricolor. Esses são os destaques e para debater outros assuntos também na mesa esportiva de hoje na equipe avassaladora do rádio brasileiro Ana Clara Lânios e Jairo Peçanha. Tudo bem Ana? Muito boa noite. Qual o seu destaque? Ana Clara Lânio. Tudo ótimo, Vitor? Boa noite a você, Jairo, Tino, Dona Marta, todos os nossos ouvintes. Não tem como ser diferente, né? A decisão, a punição do Neguete. Confesso que fiquei surpresa porque seis jogos de suspensão, mais mil e quinhentos de multa, é muita coisa, a gente vai debater ao longo aí da edição um pouco mais sobre o assunto, mas se de fato se concretizar, se nem com o recurso do Rio Branco isso for revertido, é uma perda e tanto para o Capa Preta nessa reta final de capixabão. Jairo, muito boa noite. Qual o seu destaque? Jairo Peçanha. Alô, meu empresário, Vitor Martinuso? É, Vitor Martinuso. Vitor Vitor, quem fala Vitor? Vitor Martinuso, aquele abraço, Vitor. É quase que é Vitor Augusto. Pois é, Vitor Augusto, de Munisfreira para o Brasil. De Piaçu, Jairo, de Piaçu. Piaçu não pertence a muitos? Não, não. Já está emancipado? Não, não, também não, mas não vão confundir as coisas, não, é Piaçu. Piaçu? Eu sou de Piaçu. É, tá certo, tá certo. Vamos lá. Aí Piaçu fica onde? Aí você não fala que é de Munisfreira, você fala, ó, fica pé de Alegre, pé de renda nova. Não, eu tenho orgulho, é o meu lugarzinho. Eu gosto de Munisfreira. Eu sou de Piaçu. Então, mas eu gosto muito, eu gosto de Piaçu e gosto muito de Munisfreira também. Nasci em Afonso Cláudio, mas moro em Piaçu. E lá é bom no inverno, né? Inverno aí, lá realmente é sensacional, aquela temperatura agradabilíssima, viu? Mas ouvintes, estão ligados no esporte em primeiro plano, a Ana já destacou o o julgamento, né, do goleiro do Rio Branco, realmente cabe aí um efeito suspensivo, vamos ver se o Rio Branco vai conseguir, mas foi realmente muito cruel a pena aplicada ao goleiro do Rio Branco, que nunca tinha sido expulso, inclusive, e levou aí seis jogos de suspensão depois de ter selado as pazes, se abraçaram lá no Cléber Andrade, beijinho na Matesta e tudo, né, no Padovani, então, eles selaram as espasas, né? E, enfim, essa aplicada, essa penalidade aí ao goleiro do Rio Branco, o Neguete. Mas vamos ver o que vai dar agora nos recursos que vão acontecer. Enquanto isso, as equipes se preparando para essa segundo jogo da semifinal e também Serra e Real Noroeste não estão parados, estão se movimentando, aguardando a decisão, aguardando essa reta final do Capixamão, porque desses quatro finalistas, muitos estarão vestindo a camisa dos nossos representantes na Série D do futebol brasileiro. É, o mercado de transferências aqui, visando o Copa Espírito Santo, Brasileirão Série D, e, claro, você acompanha todos esses detalhes aqui no Esporte em Primeiro Plano, sempre de segunda a sexta, das dezoito às dezenove horas. Bom, agora dezoito horas e sete minutos, estamos no ar, apresentação desse que vos fala, Vitor Martinuso, nos comentários já apresentei a Ana e o Jairo, a Ana tem a edição do roteiro, o Jairo, as reportagens nas carrapetas mais famosas do Brasil, Tino Júnior, secretariando Dona Marta da Hora, chefia técnica Paulo Sérgio Nunes, diretor de rádio Saúl Josias, diretor-presidente Igor Pontini, governador do estado Renato Casagrande e, claro, você que nos dá o carinho da audiência, você é nosso, camisa 10, a nossa camisa 10 e faixa, viu? Participe pelo 27998087382, 27998087382, ou também lá nos comentários no YouTube da TV Espírito Santo, e claro, você ainda pode nos acompanhar no rtv.es.gov.br. Ó, bola rolando pra Brasil e Espanha, Espanha e Brasil, amistoso da seleção, agora primeiro tempo, 35 minutos, a Espanha vai vencendo com um pênalti, ó, roubado, tá? Roubado, um pênalti que não foi, não deveria ter sido marcado, a Espanha decidiu a Federação Espanhola de não utilizar o VAR, a CBF acatou de forma lamentável, estamos aí, então, a Espanha abrindo o placar de pênalti, um pênalti que não deveria ter sido marcado pela arbitragem, que é portuguesa, estamos acompanhando também esse jogo da seleção, que pode ter ali dois capixabas, né? O Savinho, do Girona, da Espanha, e o Richarlison, do Tottenham, da Inglaterra, e são no banco de reservas da equipe comandada por Dorival Júnior. E mais um gol da Espanha, 2 a 0, 35 minutos. E o Beraldo ficou, assim, foi um lance delicado, tá? Bom golaço. Bom, vamos falar de futebol capixaba, é, de uma decisão que eu respeito do Tribunal de Justiça Desportiva do Espírito Santo, mas discordo, que é o neguete punido com seis jogos de suspensão, mais uma multa de mil e quinhentos reais, por conta, é, do neguete ter ido ali no microfone da TVE, após o fim da partida, contra o Nova Venecia, se eu não me engano, né? É, a equipe estava entrevistando o Rodrigo César, e o neguete veio e, e, e falou que o Diógenes Padovani deveria ter saído preso, né? Foi isso que ele disse? Foi, foi no jogo de ida contra o Nova Venecia, após o término da partida, uma entrevista que o Rodrigo César dava ao Flanque, né, que estava lá fazendo a reportagem do jogo, e aí o neguete interrompe a entrevista e aí fala essas palavras, ah, reclama da arbitragem, fala que deveria sair preso o árbitro Padovani. Neguete errou. Errou, isso é inegável. Disso, ninguém pode discutir, é, a questão, mas daí, seis jogos, depois que ele reconhece o erro, ele pede desculpas, é, tem essa relação, é, harmoniosa com o Padovani, na última partida, inclusive o Jair presencia ali o, um beijo na testa, né? Sim. É, entre os dois, enfim, assim, a paz foi selada, um réu primário, vamos dizer, né, o neguete nunca foi expulso na carreira dele, tem mais de trinta anos de idade, deve ter pelo menos dez anos de carreira, ou deve ter mais, bem mais de dez anos de carreira, nunca foi expulso, e, assim, analisaram friamente as regras ali, eu queria saber a opinião de Jair e Ana. Bom, eu concordo com você, respeito total a decisão, mas acho que foi muito desproporcional, acima, acima do Tom, seis jogos, a gente tá falando de seis jogos e mil quinhentos de multa, um cara que nunca tinha sido expulso, não tem esse comportamento recorrente, ele, ele estava ciente, ele assumiu o erro dele, veio através das redes sociais, da TV, assim, no termino do jogo contra o Joldida, contra o Porto, e até pediu desculpas publicamente ao árbitro Padovani, é, inegável que o neguete errou, mas daí a punir por seis jogos e mil quinhentos eu achei, assim, demais, acho que foi um pouco, um pouco acima do Tom, a punição recebida pelo goleiro do Rio Branco, e é bom reforçar que cabe recurso e o clube dá e correr atrás, atrás disso, porque, de fato, é um, é um, é um cara que vai fazer muita falta, ainda mais seis jogos, né, a gente tá falando que perderia o resto do campeonato estadual, por exemplo. É, ele teria mais dois jogos, são três, né, só voltaria ali na quarta, terceira rodada do, da Copa Espírito Santo, né, é, com essa punição. Ô, Vitor, é bom que se diga que na votação foram três votos a, pela condenação e um pela absolvição. É, não foi nem unânime, né, a decisão, né, quando costuma ser unânime assim, fica difícil, é, é, conseguir voltar atrás, mas com a, com essa decisão, é, cabe recurso ainda, né, é, e tem também, só pra falar, o Brasil diminuiu o placar ali, dois a um agora. Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo ali na bobeada da zaga da Espanha, trinta e nove minutos, Espanha dois, Brasil um agora. E, voltando aqui pra falar do Neguete, Ana tem, é, a nota oficial do clube, né, do Rio Branco. É. Só lembrando que o, o, ontem durante o julgamento, eu estava atento aos lances, houve a, a sugestão e a, a, a solicitação pra ouvir o envolvido, o árbitro Jorge Padovani, entendeu? Que tentar, acho que tentaram falar com ele, não conseguiram, enfim, mas realmente seria de bom ouvir, porque ele fosse sim, claro. O convido para, o principal envolvido na questão, mas não, não foi dada essa, essa chance e, portanto, essa punição. Vamos à nota oficial. Vamos lá, Ana, com a nota oficial. Vamos lá. O Rio Branco Atlético Clube, através do seu departamento jurídico, informa que respeita a decisão proferida pela segunda, pela segunda comissão disciplinada do Tribunal de Justiça Desportiva do Espírito Santo, em relação à coordenação do atleta Neguete, mas discorda 100% dessa decisão e já está preparando o recurso junto, junto ao pleno do TJD Espírito Santo, para reversão em instância superior. O objetivo é buscar por meio de recurso um efeito suspensivo da decisão de primeira instância, visando garantir o justo julgamento do atleta com total e ampla defesa e contraditório. Reiteramos nosso compromisso com a ética e transparência, acreditando na justiça no ambiente esportivo. Assim, seguimos fortes, unidos e confiantes que a justiça prevalecerá com equidade e respeito às normas e princípios do direito do esportivo. É, tá aí, né? Acho que seria muito interessante o Padovani dar a versão dele, né? Porque ele foi a vítima a quem o Neguete se referiu e seria legal saber dele, né? Qual a opinião dele sobre essa situação toda, né? O que fica parecendo, ao meu ver, é de que foi uma decisão fria ali e não sei se tem que ser assim. Se deveria utilizar friamente ali, acho que tem que ter talvez um outro tipo de visão, porque modifica um planejamento de um clube inteiro, modifica a vida de um atleta, assim, fica difícil, né, Jairo e Ana? Não, total, acho que o Jairo destacou um ponto que foi falado ontem do Padovani estar presente, que ia ser realmente de muita importância para ter a visão de quem estava diretamente envolvido com o caso e de qualquer forma, acho que foi, seis jogos é muita coisa. O que a gente está falando, se fosse na primeira rodada do Campeonato Capixaba, ele perderia metade, mais da metade da primeira fase, é muito jogo, assim, e levando em conta o retrospecto do Neguete enquanto profissional, assim, então, acho que o Rio Branco tem chance. Ele se desculpou, né, ele não falou do jogo, a gente fala, tá bravo, assim, errou, logicamente, mas seis jogos é pesado. Além do detalhe, o Vitor, a Ana e o Vintes, uma partida de futebol, o goleiro é praticamente o único jogador que tem direito a ficar, realmente, cair, ele estava com a pancada na cabeça, estava realmente sentindo, e o árbitro, né, falou que ele levantou, então, ele ficou nervoso com a atitude do Padovani com ele, mas, e o Padovani não é, no momento, ele poderia ter aplicado o quê? O aumento do, do, do tempo, né, ó, tá aí mais dois minutos, né, de acréscimo, né, para o... Sim, sim, né, isso, poderia aplicar mais tempo de desconto e pronto, né, mas, enfim, deu no que deu, vamos aguardar, então, os desdobramentos, nesta situação. É isso, então, bom, seis horas e dezesseis minutos agora, o Uriel Espanhol mandou um boa noite para todo mundo aqui, saudações, capa pretas, boa noite, Ana, saudações, ombro-negras, para mim, é, ele disse o seguinte, vergonha tem que punir o Neguetes, estão querendo tirar o maior do estado das finais, contra tudo e contra todos, vamos chegar às finais, é, isso aqui é Rio Branco, tá aí, a Uriel participando, agora, essa, a opinião dele. É, agora, no caso aí, o Rio Branco tem duas opções, caso seja mantida esse resultado, o Lucas Menino e o João Pedro, são dois goleiros que estão no elenco do Rio Branco para eventuais necessidades. A gente tem uma sonora do Pedro, né? É, tem o Pedro, o Pedro Cristo, é o jamais experiente, que foi contratado para o Rio Branco, porém, ele vai explicar o porquê que ele não tem jogado e quando ele vai voltar a competir pelo Rio Branco Atlético Clube, o experiente Pedro Cristo, que fala da sua lesão. É, no início da temporada, né, da pré-temporada, a gente teve uma, uma, uma cirurgia para fazer, né, de hérnia e aí fiquei impossibilitado de qualquer exercício, de nada, por três meses e graças a Deus, agora, dia primeiro, a gente está voltando às atividades, voltando, é, a condiciona, o condicionamento para conseguir dar alegria para a torcida capa preta. Possivelmente, então, na Copa Estrela, você esteja totalmente integrado ao elenco. Perfeito, perfeito, a meta é essa, né, no início da competição, a gente já está 100% para estar disponível para o professor Rodrigo. Perfeito, e os desafios são grandes, né, para o clube, né, disputando aí dois jogos importantes, um jogo de 180 minutos contra o Rio Branco, Colenteiro, o que você acha? Então, primeiro a gente tem que, é, é, conseguir passar, né, por essa pedreira, que é o Porto Vitória, né, que tem um excelente grupo, um excelente time. Porto Vitória primeiro, depois, 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 o Rio Branco Colenteiro ou Vitória. Isso aí, e a gente está preparado, né, eu tenho acompanhado, tenho estado junto com o elenco e é um elenco muito forte, um elenco muito forte, é, psicologicamente falando, e a gente vai estar buscando aí voos maiores, em nome de Jesus, a gente vai estar, é, conseguindo esse acesso para a final. A tendência é você continuar no, 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 Rio Branco, nessa temporada, dois mil e vinte e quatro, ou pode, de repente, buscar outros atos? Então, a gente está, está fechado com o Rio Branco, né? Até quando? Vai estar, vai estar, vai encontrar até o final do ano e a gente está fechado, está unido, só esse pensamento que interessa. Pois é, está aí o, o Pedro, é, o, Pedro Cristian, Pedro Henrique Cristian, ele que já defendeu o gol de várias equipes do futebol capixaba, mas a lesão, conforme ele explicou, o tirou deste campeonato estadual dois mil e vinte e quatro, não é isso? A contusão ele explicou e, enfim, vamos aguardar como um, ele vai voltar, é, dia primeiro, primeiro de, de abril, ele volta a treinar com o elenco e agora para essa, esse jogo próximo aí, caso seja mantido a, a punição, Lucas Menino e João Pedro, João Pedro já disputou, inclusive, série C por clubes de futebol brasileiro, então, mas o técnico é que vai decidir essa parada e o próprio treinador Chico, que falou conosco ontem, é, sobre essa situação, né? É, tá aí então, é, que pode ser importante pra Copa do Espírito Santo, né? Porque, ao meu ver, o jurídico do Rio Branco, é, vai buscar um efeito suspensivo, né? Pra tentar utilizar um neguete nessa reta final do capixabão e se, vai tentar a absorção, né? É, deve ser o objetivo principal, imagino eu, mas pelo menos, talvez, jogar essa punição, quem sabe, pra Copa do Espírito Santo, né? É, e reverter também, pode reverter em multa, em cestas básicas e tal, são várias situações que poderão acontecer em havendo o recurso. Tá aí, então, seis horas e vinte minutos, é, e a gente tem sonora também com o diretor da base do Brancão, né? Jairo Peçanha, o Gabriel Portela, o Brancão, que lidera o Grupo C no estadual, venceu a desportiva, enfim, tá bem no, 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 na base, né, Jairo? É verdade, o Gabriel Portela, coordenando a base, ele veio de fora pra trabalhar aqui no Rio Branco Atlético Clube e fala conosco sobre a trajetória, ele parou de jogar cedo, ele jogava futebol, jogou em vários clubes do futebol brasileiro e agora chegando para trabalhar no Rio Branco, se preparou para trabalhar em gestão esportiva e fala conosco sobre sua trajetória no futebol até chegar ao Rio Branco. Vamos lá, Gabriel. Fala, Jairo, primeiramente, é um prazer estar falando com vocês e com todos. É um prazer nosso. É, a minha trajetória no futebol se inicia como atleta, eu fui atleta profissional, rodei alguns clubes no interior de São Paulo. Eu quero ver que posição. Eu jogava de primeiro volante, primeiro e segundo volante, fazia lateral direita também. É, eu parei de jogar em meados de dois mil e doze, assim que eu voltei da Itália e iniciei estudando educação física, que assim, nunca me vi fora do futebol. Então, eu sou formado em educação física, pós-graduado em treinamento esportivo, sou formado em Red Scout também. É, toda a minha trajetória é em São Paulo. Atuei em bastante clubes, como Olheiro, fazendo essa análise de jogadores, análise gráfica, enfim, pra repassar pra alguns clubes. Já trabalhei em algumas agências também. Então, assim, essa é a minha trajetória até hoje pra chegar no Rio Branco. Perfeito. Vamos falar agora do seu trabalho específico no Rio Branco. Você tá sendo, você é gerente da base, é isso? Isso, hoje eu tô como diretor da categoria de base. Hoje a gente, o ano passado, quando eu fechei junto com a SAF, junto com o Renato e com o Guilherme, diretor do profissional, a gente trouxe um projeto que a gente entende que é um projeto vencedor, é um projeto que a médio e longo prazo a gente vai conseguir colher frutos. E a gente trouxe esse projeto junto a SAF, a SAF gostou muito, aprovou e hoje a gente conseguiu colocar já em prática. Então, a gente já estruturou um sub-20. O Rio Branco, num passado aí curto, ano passado, enfim, vem de uma terceirização. Eu acho que isso, no estado aqui do Espírito Santo, eu vejo muito isso, pode ser até um vício dos clubes terceirizarem sempre a base. Então, hoje a gente trouxe uma categoria de base sólida e nossa. Então, assim, a gente entende que esse é o caminho para um clube se estruturar e fomentar a categoria de base, criar caráter. Então, assim, a gente está fazendo um passo de cada vez para a gente poder trazer esse bom projeto para colher bons frutos. Agora vamos falar da participação do clube no estadual. Como está? hoje a gente, na sexta-feira agora, a gente iniciou o retorno. Fizemos o nosso jogo, o nosso clássico, né, contra a Desportiva. Fizemos um jogo muito bom, um segundo tempo muito bom. Ganhamos de 3 a 2. Matematicamente, a gente já está classificado. Então, assim, tivemos três vitórias e um empate num grupo bem forte, considerado o grupo da morte ali, onde tinha nós, Desportiva e Porto Vitória e o Gel. Então, assim, a gente está bem contente com tudo que a gente está construindo. Se a gente parar aí para fazer as contas, a gente está consolidando dois meses de trabalho. Então, assim, foi um período muito, muito bom, onde a gente conseguiu, como eu disse, fomentar legal, analisar os atletas que eu tinha bastante em banco de dados, copinha, enfim, e poder trazer com esse conjunto de atletas aqui do estado. Então, assim, está sendo um trabalho muito gratificante e a gente está conseguindo direcionar essa molecada para fazer o que a gente planeja dentro de tudo que a gente planejou e tudo que a gente está direcionando junto com esse momento do clube. Está aí o Gabriel Portela, muito organizado, preparado para trabalhar em gestão esportiva, a gente está fazendo um belo trabalho e o clube nas cabeças aí do sub-20 do Rio Branco Atlético Clube. E a intenção do Rio Branco é poder de dar uma infraestrutura ali, um centro de treinamento para a equipe profissional e também para a categoria de base, né, Ana? Total, faz parte desse movimento da SAF. Achei muito interessante quando ele fala que o perfil da comissão... A gente vai ouvir ainda sobre o Gabriel amanhã, para a gente ficar de olho, porque ele fala do perfil da comissão técnica alinhado com o profissional. Então, é uma questão do clube estar preparando a base para realmente servir, estar apta a jogar no profissional do clube, não necessariamente o primeiro pensamento ser vender para fora e sim fazer uma transição. Então, eu acho muito interessante essa visão. E só reforçando, Vitor, o Rio Branco lidera a chave C do estadual sub-20, quatro jogos, três vitórias e um empate. Treze gols marcados, quatro gols sofridos. Então, assim, é uma campanha consistente num grupo que tem Porto Vitória, Desportiva e Geo, assim. É um grupo difícil, um grupo difícil. E, assim, para uma equipe que pretende alçar voos maiores, né, não continuar somente com esse calendário de futebol capixaba, capixaba e Copa Espírito Santo, disputar a Série D e possivelmente chegar na Série C, Série B, enfim. Você tem que apostar na base para quando você chegar nesse patamar, você ter os garotos ali para poderem jogarem na equipe principal, né? Porque aqui no Espírito Santo vem ter um fenômeno muito grande, porque os principais jogadores, eles vão para fora direto. Muitos para Minas, para São Paulo, Rio de Janeiro. Só que a gente não vê tantos garotos, assim, com destaque. Tanto de garoto que joga bola bem aqui no Espírito Santo. Ou seja, aqui na base do... Algo está falhando, porque as equipes não investem na base. Ah, vamos fazer uma peneira aqui, uma peneira ali e faz um catadão de menino e joga uma competição. Aí depois daquilo ali, bum, o projeto acaba e volta no próximo ano. Vamos fazer uma peneira de novo para poder disputar o... Faz de novo. Não tem uma sequência, não tem um planejamento. É importante a continuação. A gente vê no Rio Branco, alguns garotos de fora até. Eu estava dando uma olhadinha lá no BID. Tinha garoto de gol pelo Goiás, por equipe de São Paulo. Foram indicações do Gabriel Fortela, entendeu? Vem fazendo essa ponte aqui para o Espírito Santo. Não é só a gente ir buscar lá fora, mas os garotos também vindo para cá, né? A gente vê alguns nomes também no profissional ali de jovens jogadores. É o Daniel. Tem mais um também que eu acabei me esquecendo. Enfim, mas que já estão fazendo essa transição para a equipe profissional, que eu acho que é legal. Acho que vai por aí, né? As equipes têm que investir mais na base. Achei que a desportiva ia conseguir fazer logo, mas também ainda está no processo de SAF e tudo mais. Mas ainda está bem devagar lá a questão. Está disputando as competições e tudo, mas não está mostrando muita força, né? A equipe está mal no sub-20. É, nesse sub-20 mesmo está levando em consideração, está no mesmo grupo do Rio Branco e a última colocada está em quarto lugar e com a campanha inversa, né? Um empate e três derrotas. Nem classifica mais a chance que tinha na última partida. Muito abaixo. É, mas acho que fica por aí, né? Tem que investir nas categorias de base e seguir investindo, né? Porque uma hora ou outra vai colher os frutos. Não tem jeito, não tem. A fórmula é essa. A gente vê as principais equipes assim. Talvez o Santos faz muito mal, porque eu nunca vi. Bate, é menino da vila, joga uma bola danada, viu? É diferente. E vende, 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 vende e o clube está na Pindaíba ainda, mas a gente vê outras equipes assim. Palmeiras, o Flamengo vem fazendo isso muito. A gente está vendo a seleção brasileira ali, tem Vinícius Júnior, João Gomes, Paquetá, o Fabrício Bruno é da base, mas da base do Flamengo tem esses três, tem mais. Vinícius Júnior, Paquetá e Ayrton Lucas é da base, foi do Fluminense. Mas bom, tem esses três que são de destaque, né? Tem outros também, o Rodrigo Muniz, que está no FURRAM, outros nomes que... Ah, é, acho que são basicamente esses nomes. Agora um detalhe ainda, o sub-20, o Gabriel Portela, trouxe para o Rio Branco vários atletas de outros centros. Inclusive o clube preparou um hospedagem, um centro de hospedagem para os meninos. E o que é mais importante, eles treinam sobre os olhares do Rodrigo César, da comissão técnica, do profissional. Está sempre observando o treino da garotada do sub-20. Isso é muito importante para que, de repente, possa algum desses meninos entrarem também na equipe principal do Rio Branco. Olha, está aí então, seis horas e vinte e nove minutos. Dois recados antes da gente ir para o intervalo. Um é sobre a votação da Taça do Capixabão. Você pode escolher o nome da Taça do Capixabão, são quatro opções. Começou num concurso público ali, essa aqui é uma parceria da TVA Espírito Santo com a Federação de Futebol Capixaba. E você tem quatro nomes para poder escolher, que foram sugestões do público. Que é Alci Simões, que é o maior campeão capixaba com 13 títulos. Ídolo do Rio Branco, mais de 200 gols na carreira. Tem o Giovani Silva, que também levantou Taças do Capixabão, Serra, Linhares e Desportiva. E, além disso, foi medalhista nas Olimpíadas. O Giovani Silva também conquistou a Copa América pela seleção. É o pequeno príncipe do Vasco, enfim, um baita jogador. Se não é o maior, um dos maiores que o Espírito Santo já produziu. O Fontana, que é o único campeão da Copa do Mundo nascido aqui no Espírito Santo. E o radialista aqui, que por anos tivemos a honra de trabalhar aqui na Rádio Espírito Santo. O J. Oliveira Saudoso, Jotinha. Então, esses são os nomes. Você pode votar o seguinte. Só ir lá na bio do Instagram. Arroba TVE Esportes e arroba TVE Espírito Santo. Você vai na bio, você vai encontrar lá o formulário para poder votar. E, além disso, durante as partidas das semifinais no final de semana, no sábado e domingo, terão lá uma janelinha de votação no chat da transmissão no canal da TVE no YouTube. Você vai poder votar nessas quatro opções. Vai juntando tudo. E, ao fim, a gente vai ter, lá após a primeira partida da final, o nome revelado da Taça do Capixabão. E o outro recado é sobre a questão que está passando lá no sul do Espírito Santo. Eu fico até emocionado para falar, porque, assim... Solidariedade. É o momento de solidariedade. O momento de união do Espírito Santo vem sendo um momento forte e bonito de união aqui do Espírito Santo. Depois de um momento tão triste que essas famílias viveram lá no sul do Espírito Santo, temos quase 20 mil desabrigados e desalojados, 20 mortes até o último boletim, uma pessoa ainda desaparecida, 18 mortes em Mimoso do Sul, duas em Apiacá. E você pode ajudar as famílias que perderam tudo, que estão passando por esse momento difícil, com doações de água mineral, cestas básicas, kits de limpeza, higiene pessoal, lembrando que a doação de roupas está temporariamente suspensa no QCG do Corpo de Bombeiros em Vitória e também na sede lá da primeira companhia do Corpo de Bombeiros em Cachoeira de Itapemirim, porque chegaram muitas roupas. Tem roupa demais e estão fazendo essa triagem para poder realizar a doação para as famílias de lá. Então estão precisando de cestas básicas, kits de limpeza, higiene pessoal e também água mineral, até o final do programa de hoje eu volto ali para trazer o que estão precisando ali, principalmente em doações lá para Mimoso do Sul, enfim, para as 13 cidades afetadas no sul do estado. Essas doações podem ser feitas de 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, ali na sede do Corpo de Bombeiros Militar, que fica na rua Tenente Mário Francisco de Brito, número 100, na Enseada do Soá e também na sede em Cachoeira de Itapemirim, que fica no bairro Mar Brasa. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos aqui na Rádio Espírito Santo com o esporte em primeiro plano. ZYS 975, Rádio Espírito Santo FM, 89.1 MHz, Vitória, Espírito Santo. A reta final do Capixabão está emocionante. Rio Branco, Vitória, Rio Branco de Venda Nova e Porto Vitória estão no pariu. Quem ganhar o título vai erguer um troféu novo, moderno. E você pode escolher o nome que a taça do Capixabão vai levar. O campeão da Copa do Mundo, José Fontana. O pequeno príncipe da colina. E tricampeão Capixaba, Giovanni Silva. Alci Simões, 13 vezes campeão Capixaba. Ou ainda o radialista Jota Oliveira. Esses foram os quatro selecionados no concurso público da TVE com a Federação de Futebol. E pra votar é bem simples. Basta acessar o canal da TVE Espírito Santo no YouTube. Se inscrever e clicar em uma das opções oferecidas nas enquetes. Disponíveis nos links das semifinais e do primeiro jogo da final do Capixabão. Participe! Você pode ajudar a escolher o nome da nova taça do Capixabão. Todos os domingos do meio-dia às seis da tarde, aqui na Espírito Santo FM 89.1, programa Show da Tarde. Programação musical de qualidade pra você ouvinte que tem muito bom gosto e sintoniza a 89.1. Apresentação, Edson Miranda. Espírito Santo FM. A sua companheira de todas as horas. Esporte em primeiro plano. Vitor Martinuso. Sou eu, estamos de volta com Esporte em primeiro plano na rádio Espírito Santo. Obrigado pela companhia, vamos juntos até as sete horas da noite com a verdadeira valorização do esporte Capixaba. Bom, agora a gente tem notícias do Porto Vitória, que perdeu a partida de ida contra o Rio Branco, o Atlético Clube, o Capa Preta e agora precisa reverter o placar na partida Rio Branco. É sábado ou domingo? É sábado. Sábado, agora mudou, né? Inverteu, é sábado, Rio Branco e Porto, no Cléber Andrade novamente e domingo, lembrando que sábado é às cinco da tarde, domingo às quatro, Rio Branco de Venda Nova e Vitória lá no Olímpico Perim. E o Porto Vitória tem um dos bons nomes, né, Jairo? O Laílson, né? O lateral Laílson vem sendo um dos bons nomes na equipe do Porto Vitória. E ele não é daqui, né, Jairo? Você conversou com ele, né? Exatamente. Ele é de Belém do Pará, terra do Rui Monte. E Laílson, fala conosco, como foi a sua vinda para jogar aqui no Espírito Santo, Laílson? Ah, foi muito boa, né? O estado bom, o estado me abraçou, o grupo aqui, o Porto Vitória me abraçou bem, me deu oportunidade. Estou gostando bastante, é um povo alegre, que gosta bastante de futebol. Isso é importante para nós jogadores, que está aqui no Campeonato Capixaba. Esse ano, para mim, está sendo muito bom e dá continuidade aí na competição, né? Fala um pouco da sua história. Belém do Pará jogou onde? No Paissandu, no Remo, faz o clube que você jogou por lá. Sim, sim, eu saí do Remo, clube do Remo, fiz base, subi lá no Remo, joguei quatro anos lá, tive acesso, fui campeão também, depois fui para o Sul, joguei no Brasil de Pelota, no Esportivo de Mendo Gonçalves, joguei no Joinville também e agora estou aqui no Porto Vitória. Primeira vez que joga no Espírito Santo? Isso, isso, primeira vez. Como está, você vê, jogando aqui em Vitória, no nosso estado, esse campeonato de 2024? Cara, como está sendo falado, o melhor campeonato que está sendo esse ano, campeonato disputado, das equipes que estão bem competitivas, bem organizadas, com jogadores qualificados, está sendo bem importante para a minha carreira e com certeza está sendo um campeonato muito disputado e competitivo, como eu estou falando, né, o melhor capixaba que está sendo esse ano, 2024, né, e espero, como assim, como o meu grupo, dar continuidade, ter mais um jogo para nós importante aí e reverter esse placar. Jogo de 180 minutos, você falou, reverter, 2x1 para o adversário. E agora? O que você espera dos segundos? O que você espera dos segundos? Com certeza, né, hoje era um ano do nosso, Infelizmente saímos com resultado negativo, mas tem mais 90 minutos aí no próximo jogo, sob o mando deles, mas o domínio de campo, assim como é deles, é nosso também. E vamos para cima, vamos trabalhar essa semana aí, semana cheia, para reverter esse placar aí a nosso favor. Tá aí, então, Lailson. Bom nome, né, Ana? Bom nome, fazendo um bom campeonato com o Porto Vitória, jogador do lado, né, aquele ponta que geralmente, aliás, joga de lateral esquerdo, né, mas faz uma dobradinha ali com o lecinho pela ponta esquerda, então chega junto ao ataque. Avança com facilidade. Avança, gosta de avançar. E agora, ele que é lateral, vai ter um homem de área para cruzar, que é de bom de cabeça, né, para o jogo de volta, assim. Calma, né? E o Ferrugem? Não falando do, desmerecendo o Patrick nesse sentido, porque ele chegou e entregou para o Porto Vitória gols e tudo mais, mas o Cauã tem esse jogo de cabeça muito forte, e aí ainda vai ter o Ferrugem em bolas paradas, né, então, assim, o Lailson pode ser uma carta na manga para o jogo de volta para o Porto Vitória. O Ferrugem é o zagueiro artilheiro, né, ele tem três gols até o momento, Então, assim, sensacional essa questão lá na equipe do Porto Vitória. Vai voltar reforçada para o jogo contra o Rio Branco ali, tudo em aberto. Quatro minutos do segundo tempo. Que estrela desse menino Hendrik, hein? O que falar do cidadão. O Brasil acaba de empatar lá no estádio Santiago Bernabéu, em Madrina, Espanha. Gol do Hendrik. De canhota, de... É um golaço do Hendrik. Escanteio cobrado, rebote. A gente está vendo o surgimento de alguém muito diferente. Há sete anos o garoto. Dois jogos que ele entra aqui marcando gol pela seleção brasileira. E, assim, a forma... E está em casa, né, porque ele vai para o Real Madrid logo mais. Os torcedores ali de Madrid que estão ali, torcem para o Real, já estão com aquela expectativa, porque, de fato, é um jogador muito diferente. E, assim, como ele leva a carreira dele também me impressiona muito. Essa semana foi divulgada uma carta que ele escreveu para o irmão dele, assim, coisa muito bonita de ver, assim, a relação e como ele entende o tamanho dele já no futebol e para a família dele. Então, é sempre torcendo para que seja uma carreira de sucesso, que tem tudo para ser. E é bom para a gente. A gente precisa de ter nomes como o Hendrik, né? E que bom que ele não vem sofrendo o que o Vinícius Júnior sofreu lá no início da trajetória dele, né? Muitas críticas em cima do garoto, um peso enorme, ele teve que vencer um obstáculo atrás do outro, o Hendrik parece que não, parece que ele já tem até um oba-oba ali, mas ele tem a cabeça muito boa, o Vinícius Júnior também, para poder segurar. Agora, dois a dois. É um garoto com cabeça de adulto, né? E ele é esperto, rapaz. Ele é esperto, ele tem um trabalho por trás ali. Ele foi na Inglaterra, marcou um gol e o Wembley errou. Eu jogava um videogame, o Wembley, o Bob Charlton. Então, ele tem a ideia bacana, a cabeça legal, lisa, para poder jogar bola, né? De fato, o Brasil pressionando, hein? Atrás do terceiro gol, as mudanças que o Dorival fez no intervalo deram resultado à equipe, enfim, em cima da Espanha. Bom, vamos voltar a falar aqui do futebol capixaba. A gente vai acompanhando porque o jogo está rodando, né? Brasil e Espanha. E a seleção brasileira tem prioridade também aqui. A gente fala do esporte em geral, do nosso futebol, principalmente de futebol capixaba, mas também da seleção brasileira. Temos dois capixabas ali no banco, podem entrar o Richardson e o Savinho. Sete minutos, segundo tempo, dois a dois. E agora Rio Branco de Vendanova. Jairo Pessanha conversou com o presidente, o Breno Calimã. A gente tem mais uma partezinha desse papo com ele, que vem fazendo um trabalho muito bacana lá no Rio Branco. Assumiu o mandato deste ano. Já conseguiu fazer uma rifa ali para trocar os refletores. A equipe vem avançando, conseguiu permanecer na Série A. E mais que isso, sai em vantagem ali no primeiro jogo da semifinal. Precisa de um empate dentro de casa para garantir uma vaga na final e também uma vaga na Copa do Brasil 2025, Jairo. É, sequência da onde batemos um papo ontem, ontem, hoje, nesta terça-feira. O presidente Bento, vamos continuar o nosso papo? Começamos ontem, né? Fala aí para nós essa sequência de trabalho no Rio Branco de Vendanova, presidente. Bom, e pensando já, terminando o estadual agora, encerra tudo, vai liberar todo o plantel. É, para 2024 nós vamos liberar todo o plantel. A gente já tem alguns jogadores que estão se destacando no campeonato, que já assinaram até pré-contratos com clubes de grande nome aí do cenário brasileiro. Então, assim, a gente tem alguns bons jogadores aí com alguns bons destaques. Mas aí, nesse momento, a gente vai liberar o plantel para a sequência. Quais são os jogadores que, eminentemente, estarão deixando o clube para sair para outras paradas, outros clubes de futebol brasileiro? Ô, Jairo, até por questão de pessoalidade e contrato, eu prefiro não passar, mas nós temos alguns jogadores já com contrato pré-assinados em clubes do Campeonato Carioca e em clubes maiores aí. Pedro Zanetti, não é só um deles? É, está batendo um pouco da charada, certamente. É um excelente nome aí. Pedro Zanetti, prata da casa, né? Nessa equipe que está jogando hoje, quantos pratas da casa tem, além do Pedro? Então, hoje, na equipe titular e na equipe reserva, nós estamos com três atletas que ajudam muito a gente e a gente tem outros bons frutos, né? Nós temos o João, que está se emprestado para o Porto, nós temos o Henrique. Então, assim, esse também, ô Jairo, é outro trabalho que a gente vai fazer. Pode ter certeza que a base nossa vai ser muito bem pensada para a sequência, desde o 11, do 13, do 15, do 17, do sub-20. Esse também está dentro do nosso planejamento para a sequência aí. Perfeito. Mas no profissional, está aí na semifinal, Pedro, tem mais algum? Então, hoje, no profissional, nós temos o Henrique, o Pedro e o Zanon. Ah, sim, está certo. Ok. Bom, vamos falar do projeto Sócio Torcedor. Vários clubes lançaram esse projeto que, de certa forma, ajuda as finanças do clube. O Rio Branco e o Liana Nova, está pensando nisso? Nós, ô Jardim, a gente entende que o programa de torcedor, ele é um programa eficiente, ajuda na receita. A prova disso é que os grandes clubes já adotaram esse sistema. Então, certamente, são outras questões que a gente vai trabalhar, sim, para a sequência, para 2025. É uma coisa que está também na nossa programação. Perfeito. Valeu, presidente Calimã. Exatamente, o presidente... Breno Calimã. Breno Calimã, muito bem. É um monte de academia famosa. Amanhã, eu quero falar com você sobre o projeto do futuro estádio, não é? O estádio... A gente vai reformar, se vai construir outro, como é que está esse andamento? O Olímpico Peirinho, se vai construir um novo estádio, enfim. Mas fica o papo para amanhã, viu, presidente? Ok? Obrigado pela sua atenção. Está aí, então, a conversa com Breno Calimã. Jário, você pode falar ou tem que ficar em off aquela informação do goleiro Pedro Guzanete? Não, podemos falar, né? Você pergunta para ele sobre onde, se o Pedro Guzanete vai jogar aqui no Espírito Santo... É, tem várias possibilidades. Você foi jogando uns nomes ali, teve um nome que ele meio que deu uma... Uma balançada. Uma balançada, né? Qual que é esse nome? Pode falar, Jário? Não, pois é, eu acredito que ele vai para a Desportiva, porque a Desportiva precisa... Precisa muito, né? Um bom goleiro, né? O Kennedy e o Lucas Peixe não passaram segurança nenhuma. O André Ventura chegou no banco e foi expulso. Eu fiquei investigando quais seriam as possibilidades. Ele falou que alguns jogadores vão para clubes de outros centros, né? De futebol brasileiro, mas... E também para clubes aqui do Estado. Aí eu falei, citei... Quando eu falei da Esportiva, ele... É, deu uma risada e tal. Eu creio que pode pintar alguns jogadores para a Esportiva disputar a Copa Espírito Santo, já que o Rio de Venda Nova não vai disputar a competição. É, tá aí, então. Seis horas e quarenta e seis minutos. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com informações do Serra e também do Real Noroeste. Esporte em primeiro plano. A reta final do Capsabão está emocionante. Rio Branco, Vitória, Rio Branco de Venda Nova e Porto Vitória estão no paro. Quem ganhar o título vai erguer um troféu novo, moderno. E você pode escolher o nome que a taça do Capsabão vai levar. O campeão da Copa do Mundo, José Fontana. O pequeno príncipe da colina. E tricampeão capixaba, Giovanni Silva. Alci Simões, treze vezes campeão capixaba. Ou ainda o radialista Jota Oliveira. Esses foram os quatro selecionados no concurso público da TVE com a Federação de Futebol. E pra votar é bem simples. Basta acessar o canal da TVE Espírito Santo no YouTube. Se inscrever e clicar em uma das opções oferecidas nas enquetes. Disponíveis nos links das semifinais e do primeiro jogo da final do Capsabão. Participe! Você pode ajudar a escolher o nome da nova taça do Capsabão. Suas noites na Espírito Santo FM tem grandes sucessos. De oito a meia-noite, a noite é nossa. Uma viagem através da música na 89.1. Rádio Espírito Santo FM. Você se acha uma pessoa de sorte? Daquelas que bebem antes de dirigir e acham que nunca vão ser paradas numa blitz? Cuidado! Muitas foram paradas. Outras foram parar em outro lugar. E a família sofre até hoje com apelo. A blitz existe para isso. Evitar que você continue se enganando. Dirigir alcoolizado, quando não dá morte, pode dar cadeia. Por você e pelos outros, respeite as leis do trânsito. A Espírito Santo está com Esporte em Primeiro Plano. Vitor Martinuso. Olá, muito obrigado pela companhia. Seis horas e quarenta e nove minutos. Terceiro bloco do Esporte em Primeiro Plano na Rádio Espírito Santo 89.1 FM. Também no YouTube da TV Espírito Santo. Luiz Felipe participando. Também o Paulo Porto, o Alex Marceneiro, o Julimar Novaes. Quer saber do valor, Jairo, da meia entrada para a partida do Rio Branco? R$ 20,00. Se levar um alimento... Se levar uma doação também... É, vai pagar meia. Vai pagar meia, né? É. Mulher que levar a doação entra de graça, né? Entra de graça. Perfeito. Bacana. Também o Rio Branco de Vida Nova está realizando essa ação lá no Olímpio Perim. Então é bacana a gente destacar também. Se você levar uma doação, pode conseguir a meia entrada para a partida de semifinal lá no Olímpio Perim. Bacana. Os clubes se unindo também para poder ajudar o pessoal do sul do estado que sofreu bastante com as chuvas no último final de semana. Bom, seis horas e cinquenta minutos, a gente tem que trazer agora o Gilmar, né? Que é o diretor de futebol do Serra. O Serra está se preparando para a Série D, né, Jairo? É verdade. O Serra está se preparando para a Série D e representante do estado do Espírito Santo juntamente com o Real Noroeste. Amanhã teremos um papo com o Fábio Vieira, que é da Comissão Técnica do Real, mas o Gilmar fala hoje conosco. Ele é diretor de futebol do Serra e sobre os preparativos para a Série D, amistosos programados, enfim. Como está essa situação do Serra para a Série D, professor Gilmar? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Os preparativos do Serra estão caminhando bem desde a eliminação. Mantivemos o elenco trabalhando, permaneceram quatorze atletas do estadual. E a gente tem trabalhado diariamente para não perder o foco desses atletas que estão no clube ainda. E a questão de amistosos, amistosos para a Série D, os preparativos, vão ser no mês de abril, né? Porque vamos estar com todo o elenco já formado, né? E aí sim, para o professor poder avaliar, trabalhar com todos os atletas, esses amistosos vão ser programados no próximo mês. Perfeito, Gilmar. Enfim, agora o estádio vai jogar no Robertão, no Cléber Andrade? Como está essa situação do estádio que o Serra vai jogar a Série D? Em referente aonde é que o Serra vai mandar seus jogos nessa competição, sabemos que o Robertão é a nossa casa. Então, a gente está fazendo de tudo para organizarmos aqui, para poder mandar nossos jogos aqui. Porque nós sabemos que aqui o torcedor comparece, o torcedor gosta, gosta de estar aqui e é a casa do Serra. Aí, se não concretizar, aí vamos buscar para jogar no estádio estadual, né? O Cléber Andrade. Está aí. Agora, reforço, Gilmar, como está essa situação? Já contratados, já tem jogadores da reta final do Capixabão que interessam ao Serra, como está essa situação? Os reforços, reforços, estamos trabalhando, vão ser anunciados logo em seguida que os atletas tiverem assinados os contratos. Contrato assinado, reforço apresentado. Essa é a política que o Serra vai seguir. Nomes que possam estar aparecendo aí na imprensa, para vocês aí, é tudo especulações. Especulações, temos bons nomes aí que jogaram o estadual. Estamos observando e... Em breve, o elenco vai ser todo apresentado para toda a imprensa e toda a torcida do Serra. Está certo. Muito obrigado, Gilmar Barbosa. Hoje, diretor do Serra, mas jogou muito, viu? Jogou muito como zagueiro. Ídola desportiva, no Serra também, né? Volante exemplar. Sabia jogar, sair jogando, entendeu? E realmente não tinha bola perdida. Esse grande atleta, parou cedo, parou de jogar cedo, o Gilmar, mas está aí atuando no futebol através, na gestão do Serra. Agora, o Vitor, veja bem um detalhe. Jogadores que saíram, que disputaram o estadual e saíram do Serra. Lateral, Cássio, o Diogo, que é zagueiro, calado, zagueiro. Lateral esquerdo, Rafael, o Damião Reis, volante, Filipinho, meia, Marquinhos, atacante, Diego Alves, que é o Mocó, Diego Mocó, atacante, o Luan, atacante, o Micael, volante e o Baianinho, que é atacante. Eles saíram. Agora, continuam no elenco do Serra, para a temporada da Série D. O Robert, goleiro, e o Malman, também goleiro. Alex, lateral direito, lateral esquerdo, Ayrton, que estava contundido e agora já está recuperado. O Lucas Capixaba, lateral esquerdo. O Lucas Sérgio, zagueiro. Matheus, que é jogador no meio-campo. Yuri, o Thiago Ramos, volante, Cauê, também volante, Zé Gatinha, meia, Igor e Gugu, atacantes, 13 atletas, estão incorporados ao elenco do Serra, por enquanto, para a Série D que vem aí. Mas, novos contratados vão chegar e serão anunciados dentro daquele esquema. Contratos assinados, nomes... Qual foi a frase que eu ia dizer? Nomes divulgados. Contratos assinados, nomes... É, acho que divulgados que ele falou. Não, não foi divulgados, não. Não foi, não. Enquanto é que ela está assinada. Nomes anunciados. Anunciados, né? É, é isso aí. Então, está aí o panorama do Serra. Você, Peixoto. Alô, Peixoto. Aquilo é braço. Olha, vamos torcer aí para o Serra na Série D. Infelizmente, fez uma campanha pavorosa no Capixabão. Acabou sendo rebaixada e agora o resto da Série D para fazer bonito. Eu acredito na equipe do Serra, que tem uma forte torcida, uma torcida que ama muito a equipe. Bom, o outro representante é o Real Noroeste, né? O clube do Serra representou hoje, visando ali as próximas competições, né, Ana? Tem Copa Espírito Santo e tem também o Brasileirão Série D. É, diferente do Serra, o Real Noroeste também estará presente na Copa Espírito Santo. Teve uma postagem hoje no Instagram da equipe, né, Real Noroeste Futebol, que fala hoje é dia de reapresentação, elenco de volta aos treinos, visando as próximas competições. E aí o Jário contata lá com o Fabão. Amanhã a gente vai ter certinha a fala do assistente técnico do Duzinho. Faz de tudo um pouco o Fabão e nos atende sempre que a gente precisa, ele está nos atendendo. Sempre integrado na comissão técnica, o programa a gente está terminando, mas então fica o compromisso nosso para revelar aos amigos do esporte em primeiro plano amanhã detalhes do Real Noroeste que se prepara para a Série D, D de Dado, no futebol brasileiro. E também Copa Espírito Santo, né? No ano passado disputou ali com alguns jogadores que estavam chegando na equipe principal. Usou muita base. Fazendo aquela adaptação e a base, né? E vai disputar então Copa Espírito Santo e também Brasileirão Série D, Real Noroeste. Bom, mais uma vez aqui reforçando o pedido de doações ali para as vítimas das chuvas lá no sul do Espírito Santo, pelo menos 13 cidades ali em situação decretada de calamidade pública e você pode doar um quilo de alimento não perecível ou itens de limpeza e de higiene. Aí você garante meia entrada para homens e gratuidade para mulheres no jogo deste sábado às 5 horas no estádio Kleber Andrade, Rio Branco contra Porto Vitória. Lembrando que a meia entrada é 20 reais e a entrada inteira é 40 reais. Mas se você consegue a meia, se levar um quilo de alimento não perecível ou itens de limpeza ou higiene. O mesmo ocorre lá na região serrana, na partida no estádio Olímpio Perim, entre Rio Branco de Venda Nova e Vitória, que vai ocorrer no domingo às 4 horas da tarde. Os dois jogos com transmissões exclusivas da TVE. Obrigado, Ana. Obrigado, Vitor. E até amanhã. Obrigado, Jairo. Ok, um forte abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Olha, só reforçando que você pode votar ali nos quatro nomes para escolher a taça do capixabão. Qual o nome que você prefere? Alcice Simões, José Fontana, Giovanni Silva ou J. Oliveira. Só pesquisar lá na bio do Instagram, na arroba TVE Esportes e arroba TVE Espírito Santo. Até amanhã. Estaremos de volta às 18 horas com mais uma edição do Esporte em Primeiro Plano na Rádio Espírito Santo. Tchau. Obrigado. Você ouviu na Espírito Santo FM. Esporte em Primeiro Plano. De volta amanhã às 6 da tarde. 89.1 Espírito Santo FM. Suas noites na Espírito Santo FM têm grandes sucessos. De oito à meia-noite, a noite é nossa. Uma viagem através da música na 89.1. Rádio Espírito Santo FM. Você sabe como orientar uma pessoa com deficiência visual na rua? O primeiro passo é se identificar. Depois, ofereça seu braço para ela segurar. Durante o trajeto, informe os obstáculos. E ao subir no ônibus, avise os degraus. Se for atravessar a rua, oriente o momento de subir ou descer. Nós somos convosculos. Éramos con nós. Obrigado.